Ovelinha, dá-me lá. Para que queres a minha lã? Para fazer um par de luvas e cobrir as mãos geladas. Olha bem, estão roxas, ainda não acabam com geladas. Ovelinha, dá-me lá. Para que queres a minha lã? Para fazer um par de maias, porque já nem mexe os pés. Olha, como estão com frios, ou brilho...